Agora a Beth saiu. Ah, ok. A Beth, então, talvez volta. Bom, eu queria agradecer muito a presença dessas duas pessoas maravilhosas da tradução no dia de comemoração, quer dizer, um dia depois, né? A gente está fazendo um evento um dia depois do São Jerônimo, patrono da tradução, no dia 30 foi o dia da tradução, e a gente pensou em convidar tradutores do Brasil e da Alemanha que fazem esse trabalho de ponte entre as duas culturas, entre a cultura brasileira e a cultura alemã, e é um prazer enorme estar aqui com a Karin e com a Karin von Schwede-Schreiner, que é uma tradutora reconhecidíssima na Alemanha, da literatura brasileira. A gente vai falar, vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. E muito obrigado, Karin, por aceitar o convite e estar aqui com a gente. E a Cristina Micaelis, que também é uma tradutora muito conhecida no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho dela. Vou passar a primeira palavra de volta para a Bete, que a Bete caiu, para ela fazer as palavras de apresentação. Obrigada, Douglas. Bom dia, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Infelizmente tivemos aí uns probleminhas técnicos, né? Sempre acontece quando é ao vivo, e pedimos desculpas pelo atraso aí de seis minutos. Bom, eu gostaria de dizer que, primeiramente, parabenizar a todos os tradutores e tradutoras pela data 30 de setembro. Começamos com uma programação no dia 30, com passaporte, com uma bem especial para falar sobre tradução. E temos hoje esse evento, corpo a corpo, né? E no dia 2 e também no dia 9. E hoje, como convidadas, temos aqui duas monstras, né? Da tradução, a Karen e a Cris, uma querida parceira, e como moderador, o Douglas. E gostaria de agradecer imensamente a mesa, assim como o apoio da Toledo Basel de Sobfonte, especialmente a Aurélie Mohan, e também agradecimento muito especial ao nosso Marcelo, que está ali nos bastidores, e a Raik, que fez todas as artes, e divulgou e tudo mais. Então, muito obrigada, em nome do Instituto Goethe, pela participação, obrigada pela audiência e um ótimo evento. Douglas, está com você. Muito obrigado, Beth. Eu estava agradecendo, né, novamente, a presença da Karen e da Cristina Micaelis. Eu vou apresentar, então, rapidamente, as duas tradutoras, para quem não conhece. Já são muito conhecidas. Vou começar pela Karen. A Karen, como eu disse, é tradutora da língua portuguesa, para o alemão. Viveu alguns anos no Portugal, no Brasil. A gente vai ouvir um pouco sobre isso, sobre a biografia dela aqui, né? A ideia é trazer os tradutores e tradutoras para uma visibilidade, ou seja, para o palco principal, não os autores, mas os tradutores. A Karen está falando de Hamburgo hoje, né? Eu imagino. É isso. Isso. A Karen traduziu, eu vou falar alguns nomes, mas a lista é imensa, é imensa, é muita coisa. Lídia Jorge, Mia Couto, Jorge Amado, Chico Buarque, Antônio Calado, Rubem Fonseca, Ubaldo Ribeiro, Moacir Esclia, Bernardo Carvalho, Milton Ratum, e ainda segue. É uma lista imensa, e por editoras consagradas na Alemanha. O trabalho dela recebeu vários prêmios, que não era para, que é de se esperar, né? Em 1994, Prêmio Internacional de Tradução pelo Ministério da Cultura do Brasil. Em 2006, a Fundação Günther Grass, em Bremen, distinguiu-a junto com Lídia Jorge pelo Prêmio Albatros. A nossa outra convidada é a Cristina Micaelis, que hoje é diretora executiva da Casa Stefan Zweig, em Petrópolis. A Cristina também traduziu um conjunto de autores e obras muito extensos no Brasil, assim, autores alemães e austríacos, bom, de língua alemã. Eu não vou mencionar todos, vou só falar de alguns, né, que acho que a Cristina também já é bastante conhecida, mas me chama muita atenção que recentemente a Cristina, e vou comentar agora aqui, traduziu um livro do Zebad, e a gente talvez fale disso mais adiante. Entre outros nomes, né, que a Cristina traduziu, eu gostaria de mencionar também o Stefan Zweig, que eu acho que é um dos autores que percorre, assim, a biografia dela, que está junto dela há muito tempo, e Thomas Mann, né, e o Bernard Schling. Eu acho que tem aqui umas duas vozes de tradução interessantes para a gente pensar na questão da convivência, né? Eu pensei nessa ideia de convivência entre autor e tradução, como tema, principalmente saindo de uma frase, que na verdade é do Guimarães Rosa, mas ele nunca escreveu essa frase, até onde eu busquei? Eu busquei muito, e não achei essa frase escrita. Mas eu encontrei na voz do Kurt Mayer Klassen, que deve ser um tradutor conhecido de vocês, assim, pelo menos de nome, né, que foi um grande tradutor mediador da cultura brasileira na Alemanha, dos anos 60 até os anos 90, 2000, assim, um nome, foi um nome de peso aqui, e ele repetia muito essa frase do Guimarães Rosa, traduzir é conviver. E pensando nessa frase, eu pensei, bom, num momento como esse, em que a gente vive uma pandemia, em que a convivência se tornou, por um lado, limitada, e por outro, essencial, nunca se tornou tão essencial pensar em convivência, eu pensei, talvez partir dessa frase, que é um pouco banal, pensando em tradução e convivência, mas pensar nela para começar a discussão sobre a convivência entre autor e tradutor, né? E aí, eu pensei nessa conversa com vocês, pensando um pouco também numa coisa menos formal sobre a tradução, né? Nós, tradutores, sentamos muito tempo, temos um corpo, temos dor nas costas o tempo todo, ou dor de cabeça com a tradução, temos todos os tipos de dores do corpo quando se traduz, temos essa relação do papel, da letra, né? E do corpo, mas também existem outras relações, relação de conversas com o autor, e-mails ou cartas, o cafezinho que se toma com os autores, ou simplesmente um passeio que se faz, a visita que se faz nos países, como a visita ao Brasil, no caso da Karen, a visita à Alemanha, no caso da Cristina, ou à Áustria, e tudo mais. Eu gostaria de começar essa conversa sabendo um pouco da biografia de vocês. Eu acho que isso, para a gente, é importante, né? Como é que se chegou à tradução? Como é que foi esse início? Eu acho que é sempre importante, né, se perguntar isso. Por exemplo, Karen, talvez, ou a Cristina, como é que vocês chegaram à tradução? Como é que se deu esse início? Bom, quer que eu comece? Tudo bem. Pode ser, Karen. Eu cresci numa família em que se falava muito russo, porque os meus pais nasceram, os dois, na Rússia, e quando as crianças não deviam entender o que os pais falavam, então falavam em russo, mas não ensinaram. Aí eu fiquei com essa ideia de vingança, de estudar uma língua que ninguém na família entendesse. E foi assim em que eu escolhi o português, porque línguas eu queria estudar, sim, mas todo mundo estudava inglês, francês, espanhol, etc. Então eu escolhi português e foi assim que eu entrei nessa língua. É. E a Karen, a Karen, você começou a traduzir assim já quando aprendeu a língua? Não, 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 não. Eu comecei a traduzir, eu fiz os meus estudos no Instituto de Tradutoras e Intérpretes que fazia parte da Universidade de Mainz, estava em Germannsheim, numa antiga, como é que se diz, antiga caserna, quartel militar, mas foi muito bom mudar de uso em vez de militares para, passamos para estudar línguas. e depois comecei a traduzir numa empresa comercial. E só então é que depois de dois, três anos, já não lembro exatamente, eu tive a oportunidade de traduzir o primeiro livro. E aí foi naquele ramo da economia, ramo de livreiros, etc., uma pessoa apresenta uma outra. Assim é que comecei a entrar naquele âmbito. E aí, aos poucos, fui traduzindo e já que você falou, como não sei se quer que eu fale disso já, já, como você falou desse encontro e convivência, tradução e convivência, eu tive a sorte de conhecer quase, conhecer pessoalmente quase todos os autores que eu traduzi, que é grande vantagem que eu tive, coitada da Cristina, muitas vezes pensei como é que ela faz, como é que ela resolve os problemas que encontra, porque toda tradução apresenta problemas, mas como é que ela resolve já que não pode mais perguntar ao autor? Eu acho que é uma grande pergunta que já posso passar a palavra para a Cristina, Cristina, se puder falar um pouco do seu encontro com o seu início da tradução e depois continuar sobre isso. Pegando logo essa pergunta da Karen, às vezes você tem que esperar ser tomado pelo espírito da pessoa que você está traduzindo, porque realmente é complicado, às vezes eu sacudo o Stefano Soares nos ombros e falo, Stefano, pelo amor de Deus, como é que você me faz uma construção dessas, como é que eu vou traduzir isso? Mas de tanta convivência, e aí a gente vai direto ao ponto, com alguns autores você já conhece os três jeitos, porque realmente traduzir é conviver em todos os aspectos, mas assim, primeiro, voltando atrás ali, como é que eu cheguei a traduzir? Eu nunca pensei em traduzir, nunca, então a minha carreira de tradução, de tradutora literária é a minha segunda carreira, eu fui jornalista durante muito tempo, ainda sou até hoje, mas na realidade, pensando bem hoje, do alto agora de 25 anos de carreira, que é exatamente a idade da minha filha, o que explica muita coisa, eu vejo que eu nasci já traduzindo, desde o útero, claro, porque em casa se falava alemão e português, enfim, nasci exatamente entre essas duas línguas, mas, bom, saí com muita vontade de falar e esqueci de agradecer primeiro vocês todos que estão organizando isso, Beth, Marcelo, Douglas, e também quem está nos assistindo aqui, o Daniel, o Reinhardt, a Silvia, a Beatriz, é muito bom a gente falar um pouquinho, poder sair da toca e falar dessa paixão que vira, dessa cachaça, né, Karen? É uma cachaça, vira uma cachaça, às vezes a gente... É, é assim. Vira uma cachaça, eu não me concebo mais sem traduzir e hoje em dia não me concebo mais, mas eu preciso dizer também da minha grande emoção de estar aqui agora com a Karen, porque a Karen para mim era, a grande dama, era e é, a grande dama da tradução, eu falei, nunca vou conseguir chegar nem aos pés dessa senhora e eu conheci a Karen, eu tive aulas de mestrado, um mestrado que infelizmente não levei a cabo por causa do jornalismo com o marido dela, o querido Kai, e a Karen para mim era uma pessoa inatingível, sabe, aquelas deusas nas nuvens, no Olimpo, que você não vai chegar jamais lá, bom, eu acho que aos pés eu consegui já chegar, mas ainda falta muito para chegar à altura dela, eu tenho uma enorme admiração por toda a vida dela, as soluções que ela achou e pela dedicação, então, realmente, Karen, para mim é uma emoção especial, eu queria dizer isso aqui, porque tem muita gente, talvez, entre os que nos assistem, que começam a traduzir agora, e assim, o que eu falo sempre nas oficinas, a primeiríssima condição de você ser tradutor, é a Kátia de Belém está aqui também, que bom, Kátia é uma grande promotora da tradução, então, a grande, a grande pré-condição, acho que é a humildade, se você não for humilde, e o Stefan Zweig fala isso magistralmente numa página no Mundo de Ontem, que foi, antes que você me pergunte qual foi o livro que eu mais gostei de traduzir, foi esse, O Mundo de Ontem, The Verde von Gestern, a autobiografia do Stefan Zweig, ele fala assim, qualquer pessoa que queira escrever deveria passar alguns anos traduzindo, porque na tradução você serve, você serve no bom sentido, no sentido quase bíblico da palavra, você serve a um outro, a um escritor, a um texto e ao leitor, você tem uma tripla função de servir numa coisa boa, então, a condição para servir é você ser humilde, se você for vaidoso, pode esquecer, é muito difícil, conheço pouquíssimos tradutores vaidosos e a vaidade atrapalha, então, a Karin, para fechar essa pergunta aqui, a Karin, eu tive com ela quando já, ela não era mais uma deusa tão inatingível numa oficina de tradução e fiquei impressionada com a humildade dela em aceitar as mesmas críticas que os novatos estavam recebendo do texto dela, depois cada um faz o que quer com aquelas sugestões, então, eu acho que a primeira pré-condição para o tradutor que queira conviver bem com o seu texto, com o seu autor e com o seu leitor é a humildade, modéstia. Obrigado. Modéstia é muito importante e não sei se posso dizer alguma coisa, sim? Claro. Modéstia é uma coisa muito importante e quanto mais isso eu queria dizer que eu acho é muito, muito importante mesmo quando eu comecei a traduzir, eu tinha vergonha de perguntar aos autores o que que significava aquela frase ou aquela expressão ou outra coisa, etc. Mas quanto mais eu traduzia, mais eu perguntava e não perdi a modéstia, pelo contrário, fiquei cada vez mais modesta e eu acho que é muito importante ensinar isso aos jovens que começam a traduzir, que não tenham vergonha de dizer que não entendem tudo, não podem entender tudo e muitas vezes até os próprios autores, depois, quando você começa a perguntar e apresentar suas dúvidas, muitas vezes até os próprios autores não sabem o que queriam dizer. Aí fica meio misterioso e às vezes aconteceu a mim na conversa com os autores encontrar uma terceira solução, porque nem eu entendia, nem o autor entendia, então combinamos uma outra, sei lá, solução, uma, sim, solução em tradução. Isso aí a gente chega no assunto sobre a criatividade do tradutor, ou seja, o momento que o tradutor decide junto com o autor ou às vezes até sozinho uma coisa que ainda não foi criada, porque toda tradução também pode ser olhada como original, existe a humildade, essa ligação com o original, humilde, mas é um original, é um novo original que surge nessa língua. Você quer falar Cristina? Eu queria contar uma história. Desculpa, o som está ruim. Está ruim o som da Karen, mas enquanto ela acerta o som eu vou tentar contar uma historinha que eu conto nas minhas oficinas para falar sobre essa criatividade, porque, vamos lá, então, tradução você aborda com modéstia, você aborda com vontade de perfeição, você aborda com, e aí entra a minha pré-história com curiosidade jornalística, investigativa mesmo, e aí minha atividade jornalista ajudou muito, e você aborda a tradução com musicalidade, com sonoridade, porque texto, todo texto, antes de mais nada, é uma história, uma história que, na sua origem, é uma história contada, então, uma história contada é uma história falada. Então, o ideal mesmo é você, se a gente pudesse, se tivesse tempo, né, Karen, a gente ler em voz alta o original, tentar entender o ritmo, a musicalidade, a sonoridade, as aliterações, os sons, as repetições, e os silêncios também, expressos pelos sinais, pelas vírgulas, pelos pontos, etc. Bom, aí estou eu aqui nessa minha casa um dia com a companhia do nosso querido e dileto amigo Beato Otzili, que todos conhecem aqui, provavelmente muitos entre os nossos, os que nos assistem aqui, e eu estava traduzindo uma coisa de angustiante, que era um Thomas Mann, e ele estava traduzindo já a obra que ele ainda está terminando, que é o Guimarães Rosa, né, O Grande Sertão Veredas, uma obra que se arrasta por décadas, a tradução assim como ele fez o Sertões magnificamente bem também durante 12 anos. E eu ouço, eu concentrada, porque tradução é talvez a atividade que mais concentração exige. Gente, olha, eu fui jornalista de televisão, Jornal Nacional, Jornal no Ar, etc., máquina de escrever ainda, que fazem barulho, pessoas gritando, etc., e você tem que se concentrar. Nada se compara a concentração necessária para você achar a palavra certa, a equivalência certa. É impressionante, é muito extenuante, pouca gente sabe disso, e quem não é do ramo. E aí o Beto Atzili, com a sua voz de barítono, falando assim, aleluia, aleluia, farinha na cuia. Eu falo, ai, Beto, que coisa, está começando a rezar agora. Aí ele repetia aquilo, cinco, dez, vinte vezes, aleluia, aleluia, farinha na cuia. E eu não conseguia me concentrar na minha tradução. Bom, corta dali, à tarde, eu estou num cômodo da casa e ouço ao lado o seguinte, a voz grave do Beto Atzili, falando, como numa prece, aleluia, aleluia, não, Rosiana, Rosiana, Brot ist manna. Ou seja, ele saiu da, ele partiu não da palavra claramente traduzível, aleluia para aleluia, e foi para a sonoridade, para aquela prece, que é aquilo, para o sentido bíblico, que a farinha tinha na cuia para ele, transformou a farinha em pão, não importa, mas ele pegou, ele preservou a sonoridade. Então, acho que essas, aqui eu dei mais uns ingredientes para quem está começando, traduzindo, além dessa, dessa abordagem modesta, da concentração, da vontade investigativa, da caça pela palavra certa, você ler em voz alta, eu acho isso fundamental. Então, só queria, isso aí, alguém perguntou, como é que a gente acha algumas equivalências melhor? o Rosiana, Rosiana, é quase mais genial do que o aleluia, aleluia, farinha na cuia. Sobretudo, como pão feito de farinha, não é? Então, nós temos sim uma margem de criatividade, não é, Karen? É, sim, claro, sempre, bom, eu não sei agora citar um exemplo, mas eu acho que nós inventamos o dia todo enquanto traduzimos e, aliás, ler o texto original em voz alta também é muito, muito importante fazer a mesma com a própria tradução, porque aí, lendo com voz, como é que se diz? Em voz alta, você percebe onde é que alguma coisa não combina, onde o texto soa falso, onde você tem que corrigir, isso é muito importante, eu costumo fazer isso, sobretudo, quando sinto que tenho problemas em transportar o sentido da própria original, aí, claro, leio tanto o original como a minha primeira tentativa de traduzir e depois encontro outra, provavelmente, como forte, nem sempre, não é? mas isso é muito importante, é. E, além disso, aquelas perguntas que eu falei, fala. Desculpa, não, desculpe, pode falar. Como eu disse, como eu tive a sorte de conhecer quase todos os autores pessoalmente, também discutir muitas vezes junto com eles, como já disse, aconteceram também coisas curiosas, porque ninguém é perfeito como nós sabemos todos, não é? E, claro, que autores também cometem erros. E nós, as alemãs, sobretudo, somos sobretudo mulheres que traduzem do português, por isso eu falo das tradutoras, nós, normalmente, nós temos a reputação de serem muito rigorosas, sempre descobrimos umas coisas que não estão certas, então, isso a mim também aconteceu, por exemplo, com o Rubem Fonseca, num livro, um grupo que é o livro Vastas Emissões, como é que é o título mesmo? Tanto faz. Um grupo de pessoas vão para Minas, para um hotel lá no campo, etc., e no meio do caminho eles param, não sei, já não lembro o que é que fazem, mas depois continuam o caminho, aí falta uma pessoa. Aí perguntei ao Rubem Fonseca, mas o que é que aconteceu com aquela pessoa? Ah, ele disse, esqueci, eu acho que eram demais, e depois eu esqueci de explicar porque é que essa pessoa não entrou mais no ônibus. Coisas assim também acontecem, e eu acho que essa convivência também com o calado, eu trabalhei junto, estive em casa dele no Rio, tive essa sorte de ser recebida por ele, almocei com ele no apartamento dele, falando sobre o trabalho, a tradução, etc., e por falar nisso, quando você me perguntou se eu comecei logo a traduzir, eu acho que eu sempre queria traduzir, isto é verdade, mas uma das obras que eu queria muito traduzir, embora fosse um livro bem grande, foi o Qualup. Aconteceu que a editora alemã, Kip Neuangrich, estavam interessados, mas diziam, não, é muito grande esse livro, vai custar demais uma tradução desse livro, mas aí aconteceu que o autor ai meu Deus, como é que o nome dele, que escreveu sobre os turcos trabalhando na Alemanha, um livro que tem o título Ganz unten, eu acho que foi traduzido para o português também, ele escreveu sobre turcos trabalhando e como serem considerados como se não prestassem nada, aí esse livro fez o maior êxito e dentro de três meses a editora vendeu um milhão de exemplares, aí eu disse, agora nós temos que fazer a tradução do Qualup, e a moça da editora disse sim, já resolvemos, já decidimos. isso quer dizer nós Guntavara, exatamente, a Cristina, você é jovem do que eu, a minha cabeça já não funciona tão bem, quando quero lembrar nomes é um problema, tudo bem, mas Guntavara, o livro Ganz unten, exatamente, foi graças a ele que eu tive a oportunidade de traduzir o Qualup, e foi uma realização de um sonho, porque quando eu li o livro pela primeira vez, eu disse, este livro um dia eu vou traduzir, e foi possível depois, é, que bom, e trabalhei muito com cada, agora você fala assim, não, eu queria só perguntar se o trabalho, por exemplo, com o autor só tem vantagens ou também tem desvantagens, ou algum momento atrapalha a tradução, porque no caso da Cristina ela tem uma certa liberdade de não trabalhar com o autor nesse sentido que ele interfira no trabalho, né, eu queria perguntar isso pra você, Karen, teve algum momento em que essa presença do autor não foi uma vantagem, foi assim, um pouco complicado, ou não? eu só lembro um único caso, não vou dizer o nome, mas um único autor português, brasileiro, foi meio chato, realmente meio chato, ele quase se acusou a responder as minhas dúvidas, e aí encontrei na feira do livro, depois eu disse, por favor, respeite o nosso trabalho, e na época eu estava no hospital e tive que trabalhar no hospital para corrigir as coisas, os erros, as dúvidas minhas, para o livro poder ser publicado, e depois, como eu disse, aí ele disse, na feira, quando o encontrei, ele disse, ah, o que é que eu fiz, etc., o meu próximo livro vai ser um Mar de Rosas para você, aí eu disse, não, senhor, eu não disse nada, mas pensei, não, senhor, não vou traduzir mais nada de você, por favor, não, mas o resto, realmente todos, 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 todos ficaram gratos, foi isso que eles diziam, estavam gratos por serem traduzidos, mas realmente todos, eu nunca tive uma situação desagradável com nenhum dos autores, brasileiros, agora, eu sei dos meus colegas que traduzem do inglês, sobretudo americanos, eles nunca, muitas vezes, nem têm a possibilidade de entrar em contato direto com os autores, porque no meio estão as agências e os agentes não abrem caminho, eles dizem, podem apresentar as suas dúvidas, pronto, nós passamos para o autor, mas eles não, eles têm muita inveja de nós que traduzimos do português, e tanto dos portugueses e do brasileiro. Já disse, nunca, nunca tive outra situação desagradável. Cristina, você quer falar algo? Quero, abri a boca, você viu, não é? O que eu queria falar. bom, primeiro, assim, eu traduzi também autores vivos e aconteceu, também não vou falar o que é, porque já passou, eu poderia ter feito alguma coisa na época, não fiz, até porque se trata de um autor muito conhecido na Alemanha, mas eu, o tradutor é um leitor muito privilegiado, antes de mais nada, e se ele trabalha como a gente faz com seriedade e vai atrás das palavras, ele, o tradutor também faz um trabalho muito grande de pesquisa, não é só traduzir, é também entender certas coisas, certos léxicos, certos contextos, certas situações históricas, a gente faz, assim, eu acho que, eu diria que em alguns livros eu gasto 80% em entender certas coisas, em buscar coisas no Google e 20% realmente no trabalho de transposição, então, tem um pré-trabalho muito grande, e eu, por causa de um léxico muito determinado, eu não vou nem falar de que tipo de contexto é, porque se não vocês vão descobrir é chato, eu descobri que esse cara simplesmente plagiou páginas e páginas de um autor do século XIX, e jogou em alemão e jogou no livro dele, como se fosse ele escrevendo, ele não citou, e na época eu pensei, o que eu faço? Eu, uma tradutorazinha, num país onde o ofício da tradução não é tão valorizado, a gente deveria falar disso também, quanto na Alemanha, não vou ter o mesmo crédito que um cara que é festejado, que ganhou vários prêmios, que é festejado, que faz turnês internacionais, que tem um nome muito famoso, o que eu faço? Aí eu falei, deixa, não é ético o que ele fez, mas um dia eu vou falar para ele isso, se eu tiver mais uma vez a oportunidade de encontrar com ele. Então a gente descobre esse tipo de coisa, é complicado isso, por isso o seu mote, Douglas, eu queria te dar os parabéns, foi muito bem selecionado, porque a convivência é íntima, você entra numa relação muito forte com aquele autor, aquela autora, você discute com a pessoa, você tem embates intelectuais, você se questiona, ainda mais como a Stephanie está perguntando aqui, quando você não pode mais consultar o autor, tem milhares de formas de você resolver uma questão mesmo sem ser na interlocução direta, tem outras formas, sim, não por último pela própria convivência com um certo estilo de um, por exemplo, o Stefan Zweig, como eu já disse a vocês, eu já perdi, eu já me permito chamá-lo de du e não de zi, porque de tanto que eu conheço, eu falo, Stefan, calma, tantos adjetivos em português vai ficar ruim, eu vou ter que cortar, não tem jeito, em alemão ainda vai lá, fica muito gorduroso o texto, mas dá, agora em português vai ficar impossível, então desculpa, eu vou tirar, então a gente tem diálogos com o texto, com o autor, e é bom que seja assim, e a gente tem raiva, a gente ama, a gente odeia, tudo isso, né, Karen, acho que a gente desperta, quem traduz sem emoção pode esquecer, dá para a máquina que a máquina resolve, quem quiser traduzir vai saber que é um trabalho que lida com emoções e muito fortes, muito mais do que parece, não é você e o pedaço de papel ou a tela do computador, é muito mais, tem todo um universo de vivências minhas, com as vivências do autor, com o texto, com o significado que as palavras evocam, etc. Então, Stephanie, está respondendo a sua pergunta aqui sobre o processo de tradução, que sim, na melhor das hipóteses, ele é demorado porque ele precisa amadurecer, amadurecimento é muito importante, muitas vezes você trabalha, você traduz o negócio hoje e está verde, daqui a um mês você pega, deixou na gaveta, ou seja, no computador, você tira, amadureceu, amadureceu na sua cabeça, porque os processos continuam, os processos mentais, então os prazos das entregas podem afetar a qualidade da tradução, com certeza afetam, você tem que ter um prazo adequado e se não der, você tem que avisar, gente, olha, vai ficar bom se eu puder ter mais um mês, e se você tem uma boa relação com uma editora que não seja excessivamente exploradora e comercial, geralmente eles entendem isso. Agora, essa é uma questão interessante que você colocou, Cristina, que eu queria perguntar também junto para a Karen e para você sobre traduzir vários autores, você traduz, por exemplo, Stefan Zweig, também traduz também Thomas Mann, que tem vozes diferentes, no caso da Cristina, Jorge Amado, Mitro Ratum, completamente diferentes. Como é isso, encontrar uma voz para um autor, sair dessa voz e entrar na outra voz, porque é um outro tipo de convivência também, a voz do autor e tal. Talvez falar um pouco sobre isso seria interessante. Karen, fala você primeiro. Eu acho que não é tão difícil assim. Eu não sei, é o impacto do próprio original que você deixa fazer esse efeito. Você lê o original, aliás, falando do Milton Atum, aconteceu, vocês devem saber, ou todos vocês, uma coisa muito curiosa, porque o primeiro livro que eu traduzi dele, ele escreveu mais ou menos no estilo do Thomas Mann, assim como frases que nunca mais terminam. E o segundo livro dele, aí ele mudou de estilo completamente, é um estilo completamente diferente, muito mais enxuto e preciso, etc. Aí eu perguntei por que ele fez assim. Eu achei, achava muito melhor a segunda parte, o segundo tipo de estilo, mas aí ele disse que ele escreveu o primeiro livro naquele estilo para mostrar que ele sabia escrever bonito. e isto, mas depois, tudo bem. Isso é uma, eu não posso fazer, escrever ou traduzir um texto tão enxuto, eu não posso traduzir no estilo, no estilo que fosse, por exemplo, do Thomas Mann. Não dá, simplesmente não dá. Eu não vou contar as palavras, a frase, isto, claro que não, às vezes, até fica mais curto em alemão, se você fizer muita atenção e se concentra no mesmo, no sentido do que foi dito, às vezes, é melhor, até funciona dizer isto com menos palavras em alemão. Mas, eu não sei dizer, você, claro, como tradutora, você nunca deve pensar agora, eu vou escrever no meu estilo, não dá. Como Cristina disse, servimos, temos que servir, temos que aceitar tal como está e, aliás, mas falando dos muitos adjetivos, Cristina, que você disse do Stefan Zweig, nós também, às vezes, somos mais rigorosas e achamos, agora não, assim chega, com dois adjetivos, chega, e nós somos aqui em Hamburgo 13, tradutoras do português, Amaral de Miami, que há 20 anos traduz o Lobo Antunes, todos os anos, sempre, e ela também traduz o Paulo Coelho, que são completamente diferentes os dois, não é? E tem a Meshquita, que traduz a Patrícia mesmo, mas nós, as três, desenvolvemos uma coisa que chamamos de programa de proteção ao autor, quer dizer, quando achamos que o autor exagerou, sei lá, nos adjetivos, ou fez muitas, escreveu bobagem, por assim dizer, nós corrigimos exatamente em favor do autor, para proteger o autor da crítica, que com certeza vai receber aqui dos críticos, etc. Então, é essa a liberdade que nós temos que ter, que nós temos que permitir, porque, afinal de contas, o que é mais importante é que o livro se lê bem e que mantenha o estilo original, mas que também tem que ser, como é que vou dizer isto, tem que agradecer, agradar, é isto. É, eu acho que, desculpa, pegando carona aqui, outro recado aqui para a galera que está começando, que está nos assistindo, talvez, é, traduzir significa, em primeiro lugar, também, antes de conhecer tanto a língua de saída, é você dominar muito bem a língua de chegada, ou seja, no meu caso, eu tenho que escrever bem português, e aí o exercício do jornalismo me ajudou muito, e sobre essa, isso de respeitar vários estilos e o servir ao texto, eu também sou mais ortodoxa, tem gente que muda muito a tradução, eu acho que se o autor escolheu fazer uma frase enorme de uma página e meia, eu tenho que respeitar aquilo, eu tenho um amigo português que uma vez traduziu o começo do Herman Hesse, eu acho que era o Narciso on Godmund, que tem uma frase dessas de uma página e meia, em várias frasezinhas curtas, aí falei para ele, João, o Herman Hesse era muito musical, se ele resolveu fazer um negócio que vai não crescendo, não decrescendo, ele quer esse ritmo e não fazer um estacatinho, tac, 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 então vamos respeitar, porém, porém, com a liberdade de, da inteligibilidade do leitor, o leitor tem que saber, você não precisa facilitar a vida do leitor, o leitor tem que ter um trabalho também, não tem que mastigar tudo para ele, você tem que fazer, transpor o estilo, respeitar o estilo, tentar fazer a coisa ser elegível, são vários níveis ali que a gente tem que respeitar, por isso digo, geralmente, a tradução não é uma coisa só, do alemão para o português, primeiro eu vou do alemão, do estilo dele, quer dizer, no Thomas Mann, do estilo mais, assim, elevado, para um alemão, eu vou tentar entender aquilo, aí eu vou para o português, e aí no português eu tento puxar esse registro mais formal também, de novo, então é como também o nosso amigo Beto Otzilli diz sempre como um órgão que tem vários registros, um órgão, um instrumento enorme que você tem várias possibilidades, é o que torna o exercício da tradução ao mesmo tempo fascinante e também, volto a dizer, tão complicado porque você tem a cada segundo ou fração de segundo uma decisão a tomar, decidir custa neurônios, energia e concentração, então se você a cada palavra ou grupo de palavras pode decidir vou para cá, vou para lá, uso essa palavra ou aquele sinônimo, são decisões, micro decisões e grandes decisões também, macro também, que você toma e que te custam um enorme esforço mental e cerebral, por isso eu acho que a gente devia ser muito mais bem remunerado porque aqui a gente ainda está muito léguas atrás de vocês na Alemanha, que a remuneração média assim, eu sempre digo é o trabalho de uma faxineira, todo mundo, você pode se esforçar ao máximo, todo mundo vai achar uma poeirinha e a remuneração é igual, realmente é igual em termos de quantos reais por hora. Sobre essa poeirinha, eu queria falar um pouquinho, alguém aqui perguntou também sobre a questão dos revisores e editores, porque isso também, pensando ainda no tema da convivência, não se convive só com o autor, mas se convive também com o editor e com os revisores, na Alemanha os leitorados, que seria algo como o preparador de texto também, não só revisor, mas ele prepara o texto, altera bastante coisa também. Como é isso? Há diferenças de editor para editor, de editora para editora, eu acho que também todo tradutor é muito agradecido pelo trabalho do revisor, eu acho que tem aí também, mas talvez a Karen poderia falar um pouco e depois a Cristina sobre isso, essa convivência com editores e revisores ou leitorado. Isso é, bom, só isso que eu queria. bem, com os próprios editores, quer dizer, eu estou, editor para mim é o chefe da editora, está bom? Com esses, normalmente, nem temos contato nenhum, quer dizer, tem, como você diz, sabe, tem os lectores dentro da própria editora e não sei como é que no Brasil, mas aqui na Alemanha quase não há editora nenhuma em que haja um lector que saiba ler português. portanto, essa é o primeiro, como é que vou, o que eu vou dizer, é um problema, talvez, em que acontecem, quando a tradução é entregue e aí a pessoa dentro da editora lê, relê a tradução e começa a discutir aqui, lá, etc., talvez pudéssemos mudar alguma coisa, isto aqui não entendo, etc., isto normalmente funciona muito bem, muito bem mesmo, porque eles respeitam, eles, muitas vezes são mulheres também, elas respeitam o nosso trabalho e, em geral, como eu disse já, na conversa com autores, numa conversa com o lector, a lectoria, encontramos uma terceira solução. E tem pouco, claro, que acontece também que esse pessoal, às vezes, tem que, acha que deve impor o seu próprio estilo e aí pode ter uma briga, uma briga mesmo, também já aconteceu. Comigo, bem, uma ou duas vezes, mas normalmente são pessoas jovens que acham, ou então, lectoram que trabalham fora da editora, que não são empregadas da editora, mas é freelance, aí eles acham que, às vezes, acham que tem que justificar o dinheiro que recebem pelo trabalho e, por isso, mudam muito na tradução, isto acontece. Mas isso é uma excepção, costuma ser excepção. Normalmente, a relação é muito boa, mas todo mundo, todos nós, queremos que saia um bom livro, é isto, não é? E, portanto, não, bem, Cristina, agora você. Então, eu acho que vou responder em um minuto, pois nós estamos nos encaminhando, eu estou aqui olhando o reloginho ali. Sim, claro, já tive de tudo. Desculpem, quase não ouço nada. Eu já tive todo tipo de experiência, livros que foram mutilados, as traduções foram mutiladas por revisores que precisavam mostrar trabalho, exatamente isso, e também não entendem de alemão, mas eu também tive experiências maravilhosas e eu vou citar essa positiva no sentido de que nós lutemos por esse tipo de situação aqui no Brasil. Com a editora Zahar, eu tive uma lectora, editora aqui, Clarice Zahar, que, extremamente respeitosa, que contratou uma preparadora, a Laís Carca, faço questão de falar o nome dela aqui, ela mora na Alemanha, e a gente, essa minha tradução, ela circulava entre nós com aquela margem na ferramenta do Word, de comentário no texto, era enorme, a gente dialogava ali e ela questionava uma palavra, sugeria outra, com a maior delicadeza, para não mudar muito o meu texto, minha tradução, respeito, a Clarice dava outra sugestão e eu depois escolhia, então era uma delícia trabalhar assim. Eu tive uma outra situação agora no Zeba, que você mencionou, que certamente foi um dos maiores desafios que eu já tive, porque é muito complexo, em que, para a minha surpresa agora, infelizmente, a Companhia das Letras não fez esse tipo de, ela não abriu esse processo de preparação e revisão, mas a preparação ficou muito melhor, tanto que eu acho que a preparadora, agora esqueci o nome dela, deveria constar ao lado, logo ao lado, junto da tradutora, porque melhorou a tradução, quer dizer, eu fiz uma boa tradução, acho que ela aperfeiçoou, então, isso foi muito bom a gente saber que existem essas pessoas, a única coisa que deveria ter é mais diálogo entre esses níveis, para que, com a única finalidade de oferecer ao leitor a melhor teia de equivalências possível, que é uma tradução, é apenas uma teia de equivalências possíveis, não é nunca uma coisa igual, é sempre um pouco diferente, mas é o mais equivalente possível. Fantástico, eu acho... Claro, Karen. Mais uma palavra a respeito dos revisores, por assim dizer. Eu tenho que dizer que aprendi imenso com os revisores, sobretudo um da editora Zocamp, que já trabalha na Zocamp, o Jordan Dormagen, aprendi imenso com ele e também com a revisora da editora da equipe Moia Antwitch. Essas duas pessoas foram muito importantes para mim no meu trabalho de tradutora. Hoje em dia, sim, tem jovens com quem eu também possa aprender, acontece também, mas isto foi mais importante na minha carreira de tradutora, essas duas pessoas. E o rápido documentário é uma das coisas mais fascinantes, gente, outros tradutores que estão aqui com a gente, é que você nunca para de aprender. Então, é uma delícia isso, você nunca está pronto, você sempre pode melhorar. Nunca, nunca está pronto. É, e nunca, nunca se repete nada, é sempre, é sempre alguma coisa nova. e essa coisa de você se metamorfosear, quer dizer, eu me metamorfoseio de Thomas Mann, quer dizer, quem dera, mas tento entrar na pele dele, tento entrar na pele do Zeba, tento entrar na alma do Stefan Zweig, então, é um exercício de você sair de você, entrar na alma e no corpo de outra pessoa, através da escrita, que é muito gratificante, e aí voltamos à questão da convivência, isso é o prazer de uma relação. É. E tem uma coisa que, como tradutor iniciante, que eu sou, que é muito impressionante na tradução, que você é um leitor muito privilegiado, uma leitura, você quase que, o Silvia diz isso também, que é o leitor implícito, é o tradutor, ou seja, aquela pessoa que primeiro lê o texto e tem frases na cabeça, por exemplo, quer dizer, frases que ficam na minha cabeça até hoje, que eu consigo dizer, porque é tanto tempo com aquela frase que você não esquece mais, tem essa coisa também que tem a ver com a convivência, ou seja, o texto fica em você, de certa forma, você se envolve tanto com o texto que chega a esse tipo de intimidade, como a gente falou. Eu queria, na verdade, a gente pode falar que horas sobre isso, eu acho o tema maravilhoso, ainda tenho a oportunidade de estar com a Karen e com a Cristina aqui para falar, pessoas tão experientes com a tradução, já passaram por tantos textos maravilhosos que só foram lidos nas línguas de chegada por causa de vocês, ou seja, a chance, esse trabalho como tradutora é o trabalho para mim hoje, eu estou convicto, que é o trabalho que transforma literatura em literatura mundial, ou seja, só existe esse termo literatura mundial porque existem tradutores e tradutoras, senão não haveria, a literatura ia ficar naquele espaço pequeno, não ia circular, e acho que todo mundo tem que estar muito grato por essa profissão, que é uma profissão de uma importância imensa, e como a Cristina já mencionou, infelizmente, muito ainda, ainda, muito pouco visível, muito pouco, de certa forma, respeitada, como deveria ser, a Alemanha tem um pouco mais de programa para tradutores, nesse momento, hoje, acontece a Translacionale aqui em Berlim, que é o primeiro festival depois de tanto tempo, de festival de tradução, tem o festival de cinema, tem o festival de literatura, e agora, pelo menos, tem o festival de tradução, e no Brasil, eu acho que também isso vai acontecer, tem que acontecer, não pode ser que fique assim para trás, eu acho que tem vários tradutores magníficos no Brasil, ontem a gente teve conversa com dois tradutores também muito importantes, atualmente, o tradutor do Robert Varsa, o Telarone, que também é uma pessoa que está há muito tempo aí traduzindo, e bom, queria agradecer muito pelo papo, teria várias perguntas, eu tenho uma pergunta aqui, ao final, sobre os revisores, sobre dar crédito aos revisores, mas eu acho que a gente pode falar disso, talvez, rapidamente, não sei, sobre, a gente falou um pouco já, sobre visibilidade dos revisores, e dos tradutores, e eu queria muito agradecer muito, muito mesmo a Karen, que pôde estar aqui com a gente hoje, com essa experiência imensa, falando dos autores, eu ainda teria, eu lembro que, quando eu pensei nesse tema, eu lembro que o livro que eu mais gostei do Maia Clássio é esse livro aqui, que ele pega uma frase do Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, mas elas, eu não lembro mais o original, só tenho agora em alemão, as pessoas não morrem, elas se, como que era isso mesmo, Cristina, você deve lembrar isso do Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, elas são encantadas, eu não lembro mais, ficam encantadas, é, e é um livro desse tradutor, que foi importante nesse período, de encontrar todos os autores que ele traduziu, ou seja, ter ido encontrar, ele vai na casa deles, e era essa a ideia também, de falar com vocês sobre isso, e muito obrigado, eu queria agradecer a Beth, o Marcelo também, e dar os parabéns pelo Dia Internacional da Tradução, e agradecer também ao Goethe Institut, que possibilitou essa conversa com a gente hoje, e principalmente a Ania Ridenberger, que nos apoiou também, e possibilitou a gente fazer esse bate-papo. se vocês quiserem dizer alguma coisa, Karen, Cristina? Ah, tinha tanta coisa para falar ainda, e eu estou vendo que tem umas perguntas aqui, eu queria que alguém, eu não posso entrar aí nos comments, escrevesse meu e-mail, se alguém quiser me abordar diretamente, é cristinacomcar, arroba, telenews.com.br, porque aí a gente pode continuar essa conversa por e-mail, e talvez em oficinas, eu tenho feito oficinas de tradução em vários lugares, quer dizer, antes da pandemia, mas agora também virtualmente, a gente faz de vez em quando e são muito, muito gostosas. Eu também quero agradecer a Ania, a Beth, querida parceira Beth, sempre há muitos anos, Marcelo e Douglas, e principalmente, mais uma vez, dizer que foi uma honra, Karen, estar aqui do teu lado, nunca tinha, nunca imaginaria isso naquela época em que eu fazia aula com o seu marido e era, e a gente não, você era grande, Karen, Fonte Vida Schreiner, eu tinha livros teus traduzidos aqui, e muito bom isso, a vida dá voltas. Não falo de tantos elogios, eu vou chorar, mas uma coisa que eu queria ainda dizer, além de agradecer a vocês todos, claro, o mais importante, o muito importante para nós todas, todos que trabalham com tradução, é a solidariedade. Nós temos grupos, um grupo, Cristina, você também faz parte disso, uma lista na internet de tradutores alemães e portugueses e brasileiros e quem tem uma dúvida pode apresentar dúvida naquela lista e os colegas com certeza vão resolver o problema. Isto é ótimo. Maravilhoso. Talvez esse... Talvez passar... Depois eu vou perguntar para vocês também esse e-mail, porque não estou no grupo, queria muito entrar. É muito bom, de vez em quando você aprende para... tem mais dúvidas, é ótimo. Muito obrigado, então, pessoal. Obrigado, Karen. E é isso, a gente vai ter um... Obrigada, eu também. A gente se encontra, então, mas na semana que vem eu vou estar aqui novamente com o Michaele Kigla e com a Maria Aparecida Barbosa, também são dois tradutores, e eu espero que vocês também apareçam para assistir a conversa com eles. E é isso, um grande abraço e um bom resto de tarde no Brasil e aqui, acho que a tarde toda, e aqui um bom resto de tarde para você também, Karen. Obrigada, e só para fazer uma última nota, uma turma maravilhosa de Belém está nos assistindo, porque o Brasil, a gente fala sempre com São Paulo e Rio, e estou vendo muita gente ali de Belém onde tem umas pessoas muito ativas na tradução, só queria ressaltar isso, que é importante, desregionalizar isso também aqui. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.